Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste pré-amplificador da marca Signus, modelo CP1800X, da linha profissional da Signus, do equipamento da linha 1800 da Signus, da linha profissional. Eu vou ligar ele aqui, vamos ligar, ele tem um relé aqui que ele sai em vermelho, então ele só vai abrir o sinal depois que o relé lê o circuito ele fica verde, a partir do verde você já consegue abrir o sinal, aqui é um sistema de proteção de relé que ele fica em vermelho e você só após ficar verde aqui o LED você consegue, ele libera o sinal do circuito, ele analisa o circuito e vê que está tudo certo e libera o sinal. Bom, vamos às funções aqui, aqui liga-desliga, normal, power, aqui a gente tem o LED da proteção, aqui a gente vai ter a função EPL, EPL é uma entrada de periférico, no caso aqui para o equalizador, então essa linha aqui é uma linha bem completa da Signus e o equalizador que vai aqui, ele tem uma entrada específica para ele, que seria aqui no EPL. Essa entrada é bacana, é difícil de encontrar esse tipo de entrada específica para o periférico, para o equalizador, em pré-amplificador. Aqui no caso, essa entrada é bacana porque ela não utiliza uma entrada das suas entradas de toca-fitas aqui, então as entradas do monitor aqui, elas ficam liberadas para você utilizar outras coisas, outros equipamentos e o equalizador fica específico aqui na entrada da EPL. Aqui a gente tem a função sub, isso aqui, muita gente acha que é para subwoofer, não é, isso aqui é subsônico. O que acontece? Quando você utiliza o toca-discos, às vezes, é mais do toca-discos, mas às vezes existe uma frequência, depende da cápsula em cima do disco, de onde você está escutando, da reverberação que está dando no ambiente, você pode perceber que às vezes o alto-falante fica em uma vibração assim, é uma frequência muito baixa que o ouvido humano não consegue escutar, mas é uma vibração, é uma frequência bem baixa e como a gente não escuta, mas o alto-falante vibra, isso pode ter que interferir na captação da agulha e da cápsula do toca-discos. Então, isso aqui é o filtro subsônico, ele corta essa frequência que a gente não ouve no caso, né, e então ele corta essa frequência baixa e elimina essa vibração que acontece no alto-falante quando você está escutando no disco, é mais no disco, tá? Aqui a gente tem mono estéreo, normal, mute, né, ele corta o sinal, loadings, reforço de graves e agudos aqui, ó. Aqui, mute, é, mudo, loadings, tá? Aqui a gente vai ter regulagens de graves, Médios, mid, médio, agudos, agudos, agudo, médio, grave. Tá? Todos aqui os potenciômetros dessas regulagens aqui, das regulagens de grave, médio, agudo, todos eles escalonados, tá? Então você pode ir de um em um, tá? Você consegue, ele vai de um em um, não é liso, é tudo escalonado, tá? Bom, aqui a gente vai ter o corte dessas frequências aqui, então, dessas regulagens, né? Então, se eu quiser flat, eu aperto aqui, ele fica flat, ele não mais atua aqui, ó. Aqui fica zerado, ele não está atuando. Então ele fica num circuito flat, só com o volume, o volume e o loadings aqui acionado. Aqui ele corta essa função aqui. Então se eu quiser desacionar, acionar ela de volta, eu desaperto o botão aqui, e ele, ele volta as frequências serem acionadas aqui. Repare que todas as funções aqui, ó, todas as que eu aperto aqui nesse pré-amplificador, todas as funções, ela, ela me indica num LED aqui no painel. Então se eu aperto aqui o defeat, que é o, 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 o corte das frequências aqui, ó lá, ele acende lá, ó, tá? Então, se eu aperto o loadings, tá aqui já aceso. Então se eu aperto o mute, ele vai me acender, mono acende, sub também acende e o EPL também todos acesos aqui, ó. Então tudo que você estiver utilizando aqui, ele vai me indicar no painel, num LED aqui. Correto? Bom, aqui a gente vai ter o balanço, né? Um lado. O outro lado. Um lado. O outro lado. Tá? Balanço. E aqui a gente tem uma função bacana nesse pré-amplificador, muitos pré-amplificador não tem isso, nacional, né? É a sensibilidade da cápsula, né? Então dependendo do tipo de cápsula que você utiliza aqui no fono, no toca-discos, você pode selecionar a sensibilidade que você tem aqui na, da cápsula. Então, ah, eu tô usando uma cápsula com sensibilidade assim e assim. Você pode selecionar aqui a sensibilidade da entrada fono desse aparelho aqui, tá? Aqui a gente vai ter a função seletor, né? Então o que a gente vem é, desde aqui, do CD, ele tem uma entrada ainda de CD, né? Uma entrada auxiliar, tá? Uma entrada de vídeo, que é onde tá ligado aqui o meu som, tá? Aí a gente vai ter a entrada do tuner, tá ligado aqui também um rádio. E lá em cima a entrada da fono. Então é um fono, tuner, vídeo, auxiliar e CD. Uma coisa bacana nesse preque também é justamente isso. Você tem CD, auxiliar e vídeo. Normalmente em pré-amplificador dessa época, você só encontra o auxiliar e os tape decks, né? Ou um auxiliar, dois auxiliares. Mas aqui você tem umas entradas específicas. CD, auxiliar, vídeo. Não muda em nada, né? Todas essas entradas aqui são todas, são iguais. Mas aqui você, eles te dão uma opção maior aqui de entrada pra você saber onde tá ligado a peça que você tá utilizando aqui no pré-amplificador. Tá? Aqui a gente vai ter a função do monitor. Então seria o monitor 1, monitor 2, tá? Não tem nada ligado. E no meio aqui, onde acende o LED, é o source que vem pro input. Então aqui, essa função é acionada aqui. Monitor, o tape deck 1, tape deck 2, source que vem pra chave. E aqui a gente tem o seletor de gravação. Essa aqui você vai conseguir dizer de qual aparelho você quer mandar pra qual aparelho. Então na gravação, se você quiser gravar do tape 1 pro tape 2, ou do tape 2 pro tape 1, eu aciono essa função aqui, tá? Aqui a gente vai ter o volume. Normal, o volume também escalonado. Então, essas são as funções desse equipamento aqui. Todas essas conexões tem as entradas lá atrás, né? Normal. Tem duas saídas de pré-amplificação. Tem duas saídas de pré-amplificação. Uma entrada de toca-discos. E todas as entradas estão lá atrás, tá? Esse equipamento aqui, ele está sendo vendido no Mercado Livre. Eu vou deixar o link do anúncio aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se você tiver interesse, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, o link do anúncio. Nesse link, nesse anúncio, você vai ver fotos lá do aparelho. Vai ter uma descrição lá do equipamento. E vai ver fotos dele. Aqui a gente está vendo o funcionamento dele, tá? Então, é um aparelho que está muito bom. Não faz barulho em nenhum dos potenciômetros. Está tudo certinho, tudo bem calibrado. Todos os botões aqui travam certinho. Não tem nada falhando. Aqui também não falha nada. Aqui nas funções também ele não... Tudo certinho, tá? Não falha. O equipamento, ele tem os quatro pés originais da Signus ainda. Então, tem os quatro pezinhos ali original da Signus. O cabo de força é original. Pintura também aqui da caixa é original. Ele tem algumas marcas aqui. Pouca coisa. Algumas marcas. Está lá no anúncio do Mercado Livre. Você vai ver as fotos. Tem algumas marcas. Mas é bem pouca coisa. Pintura original. Esse aparelho aqui é padrão 19, que a gente chama, né? Padrão 19 seria essa aba mais comprida, onde você tem o lugar aqui para prender no rack, né? Às vezes tem equipamento assim que ele é menor e você tem uma abinha que você coloca aqui um acessório. Esse aqui não. Esse aqui é o painel completo. Já vem tudo grande, né? O painel para você poder utilizar ele no rack, tá? Como eu disse, o cabo de força é original. Pé é original, tá? Pintura original. Como eu gosto de ser bem claro nos meus anúncios e também nos vídeos, esse equipamento aqui tem um detalhe, né? Infelizmente, né? Onde ele era utilizado, provavelmente pegou algum tipo de iluminação, alguma lâmpada, luz, sol, alguma coisa. Ele desbotou, tá? Esse aparelho é preto, ele é totalmente preto, só que você pode ver que ele está já mais para um champanhe, um bronze, né? Então ele deu uma desbotada, tá? Mas o equipamento internamente é um aparelho bem original. Foi utilizado no rack desde zero, colocado no rack lá. Foi tirado uma ou duas vezes para alguma manutenção simples, limpeza, alguma coisa assim. Mas é um aparelho que não é um aparelho rodado, não é um aparelho que foi de um lado para o outro. Você percebe aqui pelas abas, né? Não tem aquelas marcas de parafuso. No rack original lá que ele estava, era utilizado aquelas puxinhas original das Signos, né? Para prender no rack. Então não é um aparelho que a pessoa colocou um parafuso aqui sem proteção, sem nada, tá? A parte eletrônica dele está muito boa. E o funcionamento também é perfeito, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você tem interesse em um equipamento desse, né? Um pré-amplificador da Signos. O anúncio vai estar aqui na descrição. O link do anúncio vai estar na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha lá, qualquer pergunta. Quiser fazer uma oferta, não tem problema. Entra lá e conversa comigo lá no link que eu vou deixar aqui. Beleza? Lembrando que esse pré-amplificador é o top de linha, tá? É o pré-amplificador da linha da Signos, que é o mais completo, né? Existe o CP400, o 800 e esse aqui é o 1800, que é o da linha top de linha da Signos de época. Inscreva-se lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti